Muito boa a chegada dele, sempre ele, né, o jogador da velocidade por parte da equipe São José. William, tapa de primeira do Richard! Gol! Do Atlântico! E é de Richard! Richard, camisa número 12! Apareceu nas costas do Thiago Cabeça, a cobrança de lateral e o Richard dentro da pequena área, colocando a bola para o fundo da rede! Gabriel, recuando, até o Wesley, quadra de ataque, Joãozinho, passe interceptado, esse é Neguinho. Passe do William à frente, o tapa de primeira do Richard, golaço! Gol! GOOOOOOOL! Laço! Do Atlântico! É mais um dele, do artilheiro Richard, camisa número 12, no sem pulo, num passe fenomenal do William, o Richard aparece e dá aquele tapa nojento, com categoria, para vencer o goleiro Lucas! Richard! Dois para o Atlântico, zero para o São José! Joãozinho recomeça, né? André! Diga lá, Júlia! Já, já, depois dessa descida, vem o Joãozinho tentando, passa e passou, cara a cara, rolou! A chance do gol incrível, perdeu! Faltou Cabeça para Thiago, Thiago Cabeça perdeu o gol inacreditável! O Joãozinho fez tudo e disse, faz Thiago Cabeça, faz meu filho! Joãozinho, e aí ele fez isso, colocou a bola para fora, Marcelo Rodrigues! Ele estava tão fácil, estava tão simples, que ele achou que estava no lugar certo, vai se lamentar para o resto da vida, essa aí é brincadeira, e ele não é de perder gol assim! Virar a bola da equipe do São José com paciência, de Felipe agora para Joãozinho! Vendonça, corta a luz, agitou Felipe para Joãozinho, de novo Felipe de perna esquerda, abre com Gabriel, de novo para Felipe, batendo para o gol! João João Paulo! Mais uma grande intervenção do goleiro do Atlântico! Bola rasteira, baixa, foi buscar no canto esquerdo, perde a bola, equipe do São José, está sem goleiro! O William! O William! Do Atlântico! E é de William! O William, camisa número 7! Era a chance que o Atlântico queria! Bola livre, sem goleiro! No meio da quadra, o William colocou a bola para o fundo da rede! 3 para o Atlântico, 0 para o São José, Marcelo! Ele fez a leitura do passe, interceptou muito bem a bola e empurrou para o gol, também com muita qualidade! O Thiago Cabeça deve estar se lamentando até agora de não ter feito aquele gol, ia botar fogo no jogo! O Atlântico fez a roubada e matou o jogo, 3 a 0 agora já era, muito difícil para o São José! No futsal tudo pode acontecer, mas está muito difícil! Vamos buscar Gabriel! Richard, mais uma vez, tentando para o gol! Gol! Da goleada do Atlântico! Hair trick de Richard, camisa número 12! Sem goleiro, o São José! Dando um topa por cima da quadra de defesa, colocando com precisão! 3 de Richard, 4 para o Atlântico, 0 para o São José, Marcelo! Ele está tirando onda, né? 3 gols em uma partida!